Ela ligou Num baixo astral Eu era até um bom pastor Da anel pentecostal Ela marcou No seu local Um randevo na ouvidor Pra confessar seu mal Quando cheguei o diabo me aguardava Num corpo moreno e incorporava Feito com um bagirinho enfeitiçava E a boca era só sofreguidão Por entre os seios Sodoma me chamava E por entre Gomorras exalava Fragrância de pura perdição E pouco a pouco o pastor me abandonava Meu corpo no inferno se tornava E fiz do prazer religião E como Lázaro a vida retornava E como a Adalena vadiava Seu corpo era só ressurreição Meu Deus Meu Deus Me transformei No pecador Babalaô do randevo Da rua do ouvidor Ó minha bela Santa vadia Deixe eu rezar nessa capela Até raiar o dia Quando cheguei o diabo me aguardava Num corpo moreno e incorporava Feito com um bagirinho enfeitiçava E a boca era só sofreguidão Por entre os seios Sodoma me chamava E por entre Gomorras exalava Fragrância de pura perdição E pouco a pouco o pastor me abandonava Meu corpo no inferno se tornava E fiz do prazer religião E como Lázaro a vida retornava E como a Adalena vadiava Seu corpo era só ressurreição Meu Deus Me transformei No pecador Babalaô do randevo Da rua do ouvidor Ó minha bela Santa vadia Deixe eu rezar Nessa capela Até raiar o dia Ó minha bela Santa vadia Deixe eu rezar Nessa capela Até raiar o dia Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL